Fala galera, beleza? Esta é uma extensão de PY2 Kilo Delta Uniforme, meu nome é Cadu Potinatti, sejam todos bem-vindos ao meu canal do YouTube. Muito obrigado pelo seu tempo disponível e poder assistir esse vídeo. Bom, vou comentar sobre um assunto que todas as redes estão comentando, todos os jornais, todos os meios de comunicação e também não seria diferente aqui também na RBR, Rede Brasileira de Rádio Amadores, sobre o coronavírus. Um pouquinho da minha opinião, o que eu estou achando de tudo isso e como a gente pode entender e se portar nesse turbilhão de informações e de coisas acontecendo aí. Bom, acredito que é o momento da gente não ignorar e também não deixar de fazer os nossos cuidados. Eu acho que o perigo é iminente, a gente precisa se resguardar nesse momento e aproveitar esse momento. Eu acho que o coronavírus, ele veio num ponto, numa hora crucial da humanidade. Uma humanidade que é prepotente, que é arrogante. Ultimamente, o pessoal vive sem tempo, o cara vai trabalhar, sempre está atrasado, às vezes não olha para os olhos dos filhos, não olha para o olho da esposa, está sempre correndo, sai seis horas da manhã de casa para chegar meia-noite, acha que um dia vai ficar muito rico, muito rico, mas não sabe onde vai colocar esse dinheiro. Então, eu acho que esse momento é a hora da gente parar e respirar e falar assim, Puxa vida, como a gente é vulnerável. Nesse momento que a gente está, onde existe super homens, super mulheres maravilhas, achando que vai mudar o mundo com as suas tecnologias, cadê a tecnologia agora para poder salvar a humanidade? Então, esse momento é a gente começar a entender, olhar para dentro da gente mesmo, o que a gente anda fazendo de bem, o que a gente anda fazendo de interessante para as nossas famílias. Esse é o momento da gente estar em casa, seguir a quarentena, quem não for trabalhar, fique com os seus filhos, veja a educação dele corretamente, como é que está acontecendo, olhe para os olhos dos seus filhos, converse com sua esposa, trope uma ideia, sente na mesa todo mundo junto para poder almoçar. A parte econômica vai ser muito difícil, acredito que as coisas vão acontecer, vai ficar muito difícil, muitas coisas, então esse é o momento da gente poder sentar juntos para fazer uma oração, entender como que a gente pode ajudar. Na parte de radioamadorismo, aproveitar o tempo para a gente fazer as experiências, ver como o radioamadorismo pode ajudar essa crise. Tem muita coisa que a gente pode contribuir para esse tipo de coisa. Pô, Cadu, mas será que? Pode ser, pode ser que vai acabar uma energia, vai acabar, faltar um meio de comunicação. Do jeito que as coisas estão indo, nunca visto isso na humanidade, está acontecendo. Então é o momento de a gente poder botar a mão na consciência, ver o que a gente pode fazer de bom, começar a olhar com os outros olhos, os idosos, que são as pessoas que estão mais à frente desse ataque, as crianças, as pessoas que... A gente fala de ficar quarentena em casa, tem gente que nem em casa tem para ficar em quarentena. Então esse é o momento de nós, radioamadores, começar a botar a mão na consciência, parar um pouquinho, dar uma pausa e aproveitar esse momento difícil, esse momento de tempestade e acreditar que, com certeza, dias melhores virão. Um sol, um sol bonito, né? Então com certeza acredito muito que a gente vai tirar uma coisa muito boa desses dias aí. Tá bom? Um abraço a todos, espero que todos aí aproveitem seus dias com a família, seus dias com as suas estações, poder experimentar, fazer as experiências e vamos que vamos. Nós, radioamadores, podemos salvar o mundo. Não sabemos de qual forma, mas sempre estamos aqui, que é a P&QRB. Um abraço a todos, fiquem com Deus. PY2, Cadu. Tchau, tchau.